Fala jovens! Se você é aquele tipo de pessoa que guarda o vinho na porta da geladeira porque é onde tem mais espaço, você está de parabéns! Está fazendo tudo errado! Então fica aí nesse vídeo que nós precisamos ter uma conversinha. Sem uma idade certa, estima-se que o vinho foi criado ou descoberto entre 8 a 5 mil anos antes de Cristo e está envolvido em vários eventos históricos e é uma das bebidas mais apreciadas até nos dias de hoje. Para se ter ideia, existiam até deuses dedicados ao vinho, como o Baco, na Antiga Roma, Dionísio, na Grécia, que eram a mesma coisa. Até no primeiro milagre de Jesus, o vinho estava lá também sendo multiplicado. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar sobre adegas, que é uma forma de você armazenar o vinho na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre essa belíssima adega da Brastemp, de 12 garrafas. Ela é uma garrafa... Garrafa, 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 garrafa... É uma garrafa, é uma garrafa... Ela é um modelo termoelétrico e nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de adegas que existem. E existem basicamente três tipos de adegas. Existe a passiva, que é aquela tradicional, histórica, muito comum na Europa, por conta do clima, em que as pessoas reservam um cômodo da casa, geralmente subterrâneo, para poder manter o clima ambiente necessário para a manutenção do vinho. Existem as termoelétricas, como a da Brastemp, que nós vamos falar hoje no vídeo. E existe a de compressor, que um exemplo mais comum é a própria geladeira. Ela tem um motorzinho dela que faz a manutenção da temperatura no interior do eletrodoméstico, da forma que você seleciona. Também tem cervejeira, que também utiliza essa tecnologia. Inclusive nós temos um vídeo só sobre cervejeiras da Consul. Eu vou deixar o card no final desse vídeo, então vai até lá para poder assistir também. E voltando a falar sobre as termoelétricas, como é o caso aqui da nossa Brastemp, ela funciona basicamente efetuando uma troca de calor entre o ambiente interno dela e o ambiente externo. E é aqui que mora o pirete. E aí o que é que ela tem de interessante aqui? Ela vem com um leitor digital, com a temperatura que você seleciona, que vai de 12 até 18 graus. Só que o que acontece, na termoelétrica ela vai trocar, como já disse, o calor do ambiente interno com o externo. E aí depende muito de onde você mora. Então, por exemplo, quando eu comprei ela, não sabia como era o seu funcionamento. Comprei mais porque era bonito, é lindo assim, é maravilhosa. Ela cabe em qualquer lugar da sua casa, ela vai ficar muito bonita. E também porque eu queria armazenar meus vinhos. Então, fiz a compra em razão do preço e tudo mais. Só que o que acontece, eu moro em Natal, assim, aqui só tem duas temperaturas, é calor ou muito calor. Então, a bichinha sofre muito pra poder fazer essa troca interna com o externo. Porque aqui, geralmente, a temperatura fica na faixa dos 30, 28 graus. Então, qual é a capacidade de temperatura dela? Ela se propõe a deixar a temperatura em até 10 graus abaixo da temperatura externa. Então, imagina, eu quero deixar ela em 12 graus, mas só que o meu externo tá em 30 graus. Então, eu vou sobrecarregar a adega e ela não vai conseguir entregar a temperatura que eu preciso pro armazenamento do vinho. E esse é o primeiro choque de realidade. Não adianta você comprar uma adega se você mora em um local quente. A não ser que você vá deixá-la em um escritório com ar-condicionado, ligado aí 24 por 7, aí realmente você vai conseguir, vai servir. Agora, se você vai deixar em casa e vai ter muita variação de temperaturas altas, então, esquece essa adega. Ela não é indicada pra você e nem pra mim. E é importante compartilhar a minha experiência com vocês em relação a ela, porque eu passei por várias frustrações. A primeira delas é, eu tenho uma cervejeira em casa, então, o que é que eu fazia? Eu chegava no trabalho, abria a cervejeira, a cerveja já tava no ponto, tomava, pronto, morreu ali. Na adega, eu imaginava que fosse a mesma coisa, só que não é. E existem duas temperaturas pra o vinho. Existe a temperatura de guarda, que é a de manutenção, que é pra isso que serve a adega. E existe a temperatura de serviço, que é, efetivamente, a que você vai tomar. Então, por exemplo, um vinho branco, ele pode ser mantido na temperatura ali de 14 graus, 14 a 17, né? Pra você ter ali a manutenção das características deles, de aroma, de sabor e tudo mais. Porque, enfim, o vinho, ele é muito sensível. Então, qualquer reação adversa, calor, luz solar, raio ultravioleta, não sei o que, isso vai alterar a composição do vinho. Então, o que acontece? Como eu disse, ele precisa ser guardado ali na faixa de 14, 15, 16 graus, mas ele é servido entre 6 e 12 graus. Então, na verdade, eu precisaria chegar em casa, deixar na geladeira por algumas horas, ou, enfim, pelo tempo que fosse necessário pra poder servir e tomar o vinho na temperatura ideal. Mas o que tava acontecendo era o quê? Primeiro ponto. Eu deixei a minha adega na varanda. Então, ela tinha, querendo ou não, recebia luz solar, recebia calor, ela ficava do lado da minha cervejeira, porque eu achava bonita a composição, a cervejeira, a adega. Mas aí, ela absorvia o calor da minha cervejeira. Então, isso foi, assim, um desastre total. Então, eu chegava pra tomar o vinho e ele tava a 23 graus. Então, eu fiquei assim, eu xinguei essa adega de todo que foi jeito, que vocês imaginarem. Tanto é que ela passou um bom tempo desligada na minha casa. Agora não, nós fizemos as fases, eu sei como funciona, e, na verdade, a culpa era toda minha. Fica o compartilhamento da minha experiência negativa pra que vocês não cometam os mesmos erros. E a questão da temperatura é primordial, a depender do tipo de uva. Então, por exemplo, o espumante, ele deve ser servido na faixa ali de 6 graus. Um vinho branco, entre 6 e 8. Um vinho rosê, de 8 a 12. Aí, nos tintos, ele já tem uma diferençazinha a depender da uva. Então, um vinho tinto mais leve. A temperatura de serviço é entre 12 e 14 graus. E, a exemplo da uva Pinot Noir. E os tintos mais encorpados, como o Carmenet Sauvignon ou o Carmenet, fica ali na faixa de 14 a 16 graus de serviço. Então, se porventura você optar por comprar uma adega termoelétrica, a principal dica é manter o ambiente fechado, com pouca luz, com pouca vibração, porque tudo isso influencia nas reações que acontecem dentro do vinho. E aí, pontos positivos e pontos negativos. O primeiro ponto positivo, ela é muito linda. Fato, é incontestável. Ela, assim, cai bem em qualquer cômodo da casa. Outro ponto positivo é que ela praticamente não gera ruído. Super silenciosa. Também não tem vibração. Ela fica quietinha no canto dela, não incomoda ninguém. E, em relação aos pontos positivos, já citei o primeiro deles, que foi a questão da dependência da temperatura externa. Então, no meu caso, ela não entregou a temperatura adequada para a manutenção dos vinhos. Então, assim, paciência. Erro meu. Outro ponto negativo é a questão do consumo de energia. E aí, eu imagino que esteja atrelado a... Como eu forcei muita barra, né, para que ela chegasse na temperatura, então ela certamente deve ter consumido bastante energia. Eu notei ali um aumento na faixa de 20 reais na minha conta, depois que eu coloquei ela na minha casa. E outro ponto negativo, que, assim, fiquei acostumado na cervejeira e que aqui não tem, é a trava dos botões. Então, na cervejeira, eu travo e nada que eu apertar aqui vai funcionar. Isso é uma forma de segurança, porque quem tem filho em casa sabe. A minha filha fez a festa aqui, então ela ficou mexendo na temperatura, ligava a luz, desligava a luz. E até danificou um pouquinho o leitor digital. Então, ponto negativo também, eu acho que vale a pena a Brastamp investir nessa trava dos botões. E você pode me perguntar, Glenn, eu moro no Nordeste, ou então eu moro em uma região quente, eu não posso ter uma adega em casa? Pode. Só que ela, a mais indicada para você e para mim, é uma adega com compressor. Porque ela vai ter um isolamento da área interna, né, em relação à externa. Vai ter um botãozinho que você mesmo controla a temperatura, deixa ela na temperatura ideal para o seu tipo de vinho. Existem algumas adegas com compressor que ela é tão sofisticada que consegue fazer a variação da temperatura dentro dela própria. E aí isso você vai adequar a cada tipo de vinho. Mas isso aí também eu acho que é mais frescura. Enfim, não sei se você é especialista, eu não sou, também não sou enólogo, gosto de um bom vinho. Mas não cheguei a esse ponto de frescura, verdade. Enfim. Bem, eu comecei esse vídeo provocando você em relação à armazenagem do vinho na geladeira, principalmente na porta. Isso é super, super, super contraindicado. Porque se você armazenar ele na geladeira, primeiro, vai ter bastante variação de temperatura ali. Ou você vai armazenar em um lugar muito frio para o vinho, né, que é bem sensível. E outra coisa, o vinho ele vai, querendo ou não, absorver um pouco do aroma que está dentro da geladeira. Porque aí você tem ali uma diversidade gigante de legumes, de frutas, de todo mundo. Então, realmente, a geladeira só vai lhe ajudar no momento em que você tem ela armazenada, tem o vinho armazenado na temperatura ok. E você pretende servir esse vinho. E aí, de fato, você tira da sua adega, coloca na geladeira por um tempo, né, para ela ficar gelada. E você tomar na temperatura correta. Ou aproximada, né, também não precisa de tanta frescura em relação a... Ah, tem que ser 12 graus, não. Paciência, né. Mas seja ali um vinho branco, tem que ser mais gelado, tem que passar mais tempo na geladeira. Um vinho tinto, já não precisa de tanto tempo. Então você vai ajustando dessa forma. E nós vamos começar hoje um novo quadro dentro dos vídeos do Pincei. Ontem, nós abrimos uma caixa de perguntas no Instagram do Pincei, lá em arroba Pinceio Ofertas. Perguntando se os usuários tinham dúvidas a respeito da adega da Brastem. E nós vamos respondê-las agora. Só que para isso, eu vou aproveitar para tomar o meu vinho, né. De não cair nos erros do passado. O vinho estava bem armazenado. E eu deixei na geladeira para ficar na temperatura ideal. Ok? Vamos lá. Para abrir o vinho, tira aqui a parte de cima. Para gravar esse vídeo, nós vamos utilizar, além da adega, que já está aqui, um abridor elétrico da Black & Decker. E para a manutenção do vinho durante a gravação, eu vou deixar aqui uma champanheira da marca Forma, que é bem bonita assim, está com gelo. E aí eu deixo o vinho em cima e segue o barco. Vamos lá. Lembrando que eu vou deixar o link desses produtos aqui todos na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer. Se, porventura, vocês pensam em comprar vinhos, bebidas em geral, o Pincei tem uma lista de distribuição no WhatsApp exclusiva para bebidas, que eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Clica lá, fala com o Alan, que é o responsável pela lista, e ele vai adicionar seu número. Sempre que tiver promoção de vinho, de gin, de uísque, de cerveja, você vai receber em primeira mão. Vamos lá. A primeira pergunta foi feita por Bia Torres. Ela questiona, vocês sabem se tem alguma adega com motor que não seja tão profunda? Então, aqui temos um porém. É igual um carro sedã e um carro hatch. O compressor, ele tem um tamanho considerável, que é um motor. Então, você dificilmente vai encontrar uma adega pequena que seja com compressor. Então, geralmente, elas já são maiores, mais robustas ali, pelo menos 18 garrafas. Então, essa é a explicação mais lógica. O compressor, ele tem um tamanho considerável, então, necessariamente, ela precisa de uma profundidade maior. Tá bom? E Salete Cunha 3 pergunta aqui. Por que os vinhos não podem ser guardados em pé e sim deitados? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou até pegar um vinho aqui para responder. O que acontece, Salete? Um dos maiores inimigos do vinho é o oxigênio. De toda forma, a gente tem que evitar que ele adente até a garrafa. Então, o que acontece? Aqui nós temos a rolha. E essa rolha, ela tem um material orgânico. Então, no momento em que o vinho fica deitado, e você pode ver que na adega todos eles estão deitados, essa rolha está sendo hidratada pelo próprio vinho. Se ele fica em pé por um longo período de tempo, a rolha, ela resseca, e naturalmente o oxigênio vai conseguir entrar e vai alterar toda a composição, as características dos vinhos. Então, esse é o principal motivo pelo qual os vinhos devem permanecer deitados. Ah, mas tem loja que fica em pé. É porque lá tem rotatividade. Então, o vinho fica em pé por, sei lá, um mês, não vai acontecer nada. Agora, se você deixa vários meses ele em pé, a rolha vai ressecar e vai entrar o oxigênio na garrafa, alterando toda a composição dele. E a próxima pergunta é também dessa Alete Gunha 3. Ela faz, qual a melhor temperatura para guardar um vinho já aberto? E aqui nós temos duas situações. A primeira é você abrir o vinho e continuar bebendo, que o indicado é você utilizar ou a própria rolha, né, se ele conseguir voltar, ou uma tampa como essa, para que não entre oxigênio e não oxide o seu vinho. Bem, abriu, vai ficar bebendo, você guarda ele na geladeira, ou você pode utilizar um balde como essa campanheira que nós estamos utilizando aqui no cenário. Ele vai manter vinho gelado na temperatura legal. Outro ponto é, ah, eu já não quero mais tomar vinho hoje, vou guardar. Qual é a temperatura? Talvez seja esse o ponto principal da sua pergunta. O ideal é tomar até dois dias no máximo após a sua abertura. Então, guarda na geladeira e tenta tomar ele o mais rápido possível. Obviamente, a temperatura vai variar de acordo com o tipo de uva que o seu vinho é composto. Se for um vinho branco, tem que ser mais gelado. Se for um vinho, um carmené, não precisa ser tão gelado. E por aí vai. E a última pergunta é da Silvia Carla. Ela quer saber sobre a questão do consumo de energia. Bem, como eu já falei aqui no vídeo, o meu caso, eu percebi um aumento de 20 reais da minha conta de energia. Só que tem aquela situação, né? Na minha experiência inicial com a Adega, ela ficava ali trabalhando numa sobrecarga gigante, porque eu moro num lugar quente, ela ficava na varanda, tinha uma certa exposição à luz solar. Então, ela estava ali trabalhando no limite da dor, digamos assim. Então, naturalmente, o consumo foi bem alto. Então, eu imagino que ele, hoje, voltando, né? Pra um ambiente normal, mais adequado, ele deve ficar ali na faixa de uns 15 a 20 reais também. Bem, e pra fechar esse vídeo, saúde, um bom vinho. Lembra que eu não sou especialista em vinho, aqui foi um papo entre amadores, digamos assim. Espero que você tenha curtido. E se quiser continuar no canal, assiste esses dois vídeos que eu selecionei pra vocês. e até a próxima.